Como funciona a imunoterapia alérgica específica, ou mais popularmente conhecida, vacina para alergia? Primeiro a gente parte de uma história do paciente, de acordo com os sintomas que o paciente tem, de acordo com os testes ou exames, para poder comprovar qual é o alérgico envolvido. Sabendo qual é o alérgico envolvido, a substância que o paciente é alérgico, que ele reage demais, a gente vai preparar um tratamento para poder diminuir essa sensibilidade. A alergia, diferente do que muitos pensam por aí, não é uma imunidade baixa, é uma imunidade aumentada, porém bagunçada. O paciente reage demais a certas substâncias que não deveria dar problema para ele. Os medicamentos usados para o tratamento vão tratar o processo inflamatório causador dos sintomas, mas causado pela alergia. Então ele não trata todas as medicações que a gente usa no dia a dia para tratar os sintomas, não trata a alergia propriamente dita. A imunoterapia alérgica específica vai poder tratar sim. É como se fosse um treino para esse sistema imunológico. A gente vai treinar ele para que ele não reconheça, ou melhor, para que ele reconheça aquele alérgico, aquela substância que ele reage demais e passe a não reagir tanto. Porém, isso é feito de uma forma devagar, de uma forma prolongada. A gente vai dando devagarzinho as substâncias e pequenas quantidades para ir treinando e diminuindo essa sensibilidade do paciente.